Olá, mostrando aqui para vocês uma propriedade para pecuária, 150 hectares, aproveitamento para pastagem ou até mesmo para agricultura, em torno de 40%. Tem uma excelente estrutura, mangueiras novas, um ótimo galpão, localizado a menos de 30 quilômetros da cidade. Se tiver interesse, entre em contato, a gente só visita. Música 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 Música